Deixe-me jogar seu jogo, deixe-me amar sua alma Andarilhos pelas ruas imundas e com cheiro de vômito Teu corpo, boca, nuca, ventre e alma Eu preciso necessidade vital De um espírito vulgar Espírito vulgar Gosto do gozo, do pelo, no pelo, no malabarismo erótico Fim de noite é o fim Eu vejo a noite em seus olhos cansados Rezo vinte paraísos e vem aos olhos Inferno pessoal é a saudade Tristeza nos versos tristes do Pessoa Lembram minha arte Sensualismo da pele negra Como o cacau Do gosto do caju, sua boca Ode aos seus olhos castanhos e a seu cabelo encaracolado Da mistura regionalista com pop Da leveza do corpo De rodas, nauseas, do noise Da primeira grandeza, estranho, divertido O amor Deixe-me abraçar teu corpo No fim de tarde Olharemos a chuva, o cachorro late Se unir, se unir, se unir, se unir, se unir Da primeira grandeza, estranho, divertido Da primeira grandeza, estranho, divertido O amor Deixe-me abraçar teu corpo No fim de tarde Olharemos a chuva, o cachorro late Se unir, se unir, se unir, se unir, se unir, se unir Por favor Donação Rosalہ Don Brittany Uol Sorceria